Oi pessoal, eu vim fazer um vídeo sobre minhas comprinhas, né? Gente, eu comprei essa Catleia... qual o nome dela? A Klandi... é... Aurea com a Albsense. Tá vendo? Aurea Luisa com a Albsense. Não, pra mim não era isso aqui não, pra mim era outra coisa. Pra mim era a Albsense com tipo. Tipo Calium ainda. Mas beleza. Então eu comprei essa planta aqui. Eu já vi a floração dela. Ela... tá vendo? Já comprei ela, já floresceu uma vez. Replantei agora, ó. É... É bem verde. Mas ela não tem uma forma, uma forma tipo... Top, sabe? Mas eu acabei comprando mesmo. Não paguei tão caro, foi 40 reais. Uma planta praticamente adulta, ó, que já floresceu, ó. Então... Eu gostei da planta, a mudinha também tá bonita. Comprei também, o que mais? O mesmo orquidário. Isso aqui é uma... A metistogloss. Pode ver que tá cortado ali aquele bubo, tá vendo? Gente, eu não vou falar o nome do orquidário não. Não compensa. Então... Não é que não compensa. Eu não vou ficar, sabe... Comer... Eu só vou mostrar. Eu não vou falar por quê. Aconteceu umas coisinhas, mas tudo bem. Já foi conversado, sabe? Isso aqui eram os bubos que veio... Eu também... Tá vendo? Veio meio doente, tá vendo? Esse aqui eram os bubos principais. Então, tipo assim... Quando você compra alguma coisa, você pega e... E acompanha, tá vendo? Então eu cheguei e acompanhei. Isso aqui acontece, pessoal. A gente no orquidário, a gente acontece aqui. Então... Só tô mostrando só, ó. Tá vendo? Provavelmente eu achei a canela seca. Esse aqui também. Ai. O que mais eu comprei lá? Esse aqui também eu comprei lá, ó. É a gutata. Já adulta. Tá vendo? Já floresceu. O que mais? Ah, isso aqui foi... Isso aqui eu também comprei lá, mas... Isso aqui era uma... Era várias, tipo assim, que veio bem debilitada. Eu comprei não. Isso aqui foi o brinde que eu ganhei. Sabe? Pra mim foi isso aqui, foi refogo. Mas... Fazer o quê, né? Já que... Se eu soubesse, eu tinha até comprado. Porque... Pra não ganhar, tipo, o resto, entendeu? Então eu não fiquei muito contente. Já conversei com o dono, já. Já... Já se entendemos, né? Ele... Ele... Ele falou que ia me dar outra catlé, Mandar outra catlé, mas... Eu falei que não precisava. Pra mim, tudo bem. Só... Eu só queria que ele visse que... Que não foi tão bom, assim. Tipo assim, igual eu imaginei. Uma coisa que eu comprei, que valeu super a pena, Foi a Soponitis brevependiculata. Comprei duas mudas, gente. Olha. Tudo bem que... Eu não conheço a planta, mas eu acho que isso aqui, Pra florescer, vai alguns anos. Porque eu acho que ela é um pouco maior que a... Que a Cerno, né? No caso. Tá vendo? Mas a muda é linda, gente. A muda é linda. Esse aqui ainda foi eu que escolhi. Então... Ele me mostrou alguns, eu falei assim, Ó, eu quero essa. Ah, quero aquela. Então valeu super a pena. Tá vendo? Ó, os bulbos super bonito. Tá vendo? Bem vistoso. Eu gostei pra caramba. Tem esses bulbos secos aqui. Mas na natureza você também encontra, assim, Com bulbos secos, né? Então... Foi de boa. Então isso aqui foi a compra que eu comprei em um dos orquidários. Eu acho que foi só. Foram poucas orquídeas. Não foi tão caro. Foi o preço... O preço valeu a pena, tipo assim. O que mata um pouco é o frete. Mas tirando isso aí, foi bem legal. Eu queria mostrar pra vocês também, pessoal. Isso aqui nada a ver. Isso aqui eu comprei em outro... Outro orquidário, já tem um tempo. É a última das minhas tigrinas que faltava florescer. Uma tigrina flâmia, gente. Gente, eu... Eu... Quando ela tava abrindo, ela tava bem redonda. Então, tipo assim, eu fiquei muito apaixonado por ela. Quando ela abriu, o que eu vi, eu fiquei mais feliz ainda. Tá vendo? Ela não tem um labelo tão bonito, mas ela é uma planta, tipo, espetacular. Só deu uma flor, né? Normalmente essas plantas muito... Cheias de... De... Perepepê. Elas flore menos, né? No caso. Então isso aqui é uma tigrina flâmia. Então é a minha primeira florida aqui. Esse ano eu tive muita sorte. Por quê? Floreu só plantas espetaculares, no caso. Que foi minha seta de esmeraldas que vocês podem ver num dos vídeos anteriores aí. A minha... Bilacina. E agora a minha... Tigrina flâmia. Nenhuma das tipos que eu tenho floresceu, mas daqui... Mas logo, logo eu vou ter mais coisas pra mostrar. Então, valeu super a pena eu ter comprado essa planta. Eu fiquei super feliz dela ter florida assim. Eu acho que qualquer um... É... Gostaria, né? De uma planta assim. Vou colocar mais de perto. Mas sei lá, às vezes ele não focaliza direito. Mas a planta em si, né? Ó. Vale a pena. Tinha a oportunidade de comprar. Eu já vi... Eu já tinha visto antes, então... Sempre quis e dessa vez eu consegui comprar. Agora vamos falar das outras plantas que eu comprei. Eu comprei, pessoal... É... Essas aqui foram na Orquidária Cacelata. Na promoção que tinha. Então eu comprei algumas plantas que eu sempre quis. Tá vendo? Ganhei brindes, no caso. Isso aqui é aquelas mudinhas, tipo... Minúsculas, sabe? Ó o tamanzinho disso aqui. É pequeno. Mas eu já comprei sabendo disso. Todo mundo que comprou os kits que estavam sendo vendidos. Sabia que era assim. Então... Bem que valeu. Tipo, valeu a pena, assim. Vamos ver como vai ser o desenvolvimento. Eu já comprei dessas mudinhas antes. Como já mostrei pra vocês. Pra vocês que pensam em comprar frascos, assim. Pra ver se vale a pena. Tá vendo? Tá bonitinho. Tá bonitinho. Mas é uma planta que vai do próprio Florida e vai demorar uns 10 anos. É diferente se eu comprar um seedling assim, tá vendo? Já grandinho do que um seedling bebê. Né? Mas igual no caso da minha áurea, se eu não comprar assim, eu não compro. Então... Porque a áurea é muito cara, né? Então eu comprei algumas. Ó que bonitinho. Tá vendo? Tudo replantado recentemente. Valeu a pena. Eu gostei bastante. Tô bem feliz. É... São nove espécies. E aí tinha um híbrido no meio. Eu plantei ali no... No outro tronco. Tá vendo? Olha que lindo esse aqui. Tá vendo? Tá vendo? Olha essa outra aqui bonitinha. Isso aqui, gente. Se eu não me engano, é... É parte dessa cerulha aqui, ó. Tá vendo? Dessa cerulha. Então eu plantei aqui pra ver. Mas eu não tenho certeza o que que é. Tava no chão. Na hora que eu tava lavando, caiu de alguma das plantas. Então eu imaginei que ia ser dela. Mas não tenho certeza. O que mais eu tinha pra falar pra vocês? O desenvolvimento das minhas plantas está tudo bem. Eu tô gostando bastante. É... Não tenho o que reclamar das minhas outras plantas. Ó, igual isso aqui, por exemplo, ó. Que eu comprei recentemente também, ó. Tá enraizando bem, tá vendo? Ela tá com quatro frentes. Ó, essa verde aqui. Esse broto aqui. E esses dois brotos aqui. Então, daqui uns dois anos, essa planta aqui vai virar uma tolceira. E aqui, ela tem três frentes, ó. Tá vendo? Três brotos. Então... Isso porque eu cortei ela no meio, tá vendo? Então, tipo assim, vai virar... Logo, logo vai virar uma tolceira. Às vezes não compensa você cortar ela assim. Mas, às vezes compensa. O que mais? Sobre plantas que eu comprei também há um tempo atrás. Estão que eu mostrei. Ó, estão enraizando bem, ó. Tá vendo? Tá vendo? Estão indo super bem. Por quê? Eu molho bastante. Às vezes acontece de, às vezes, perder alguma. Mas, estão indo bem. Ó, um broto bonito. Verdinho, verdinho. Ó, espata, ó. Tá vendo? Não vai florescer esse ano, mas... Se ela dando espata esse ano, ano que vem, ela provavelmente floresce. Então, é só aguardar. Ó, tá vendo? Esse aqui ainda tá aberto. Eu não vejo a hora da outra abrir, ó. Outro dendobre aqui, antigo, na minha coleção. Florir, tá vendo? O que mais? Meu pad... É... Acabei esquecendo, né? É a goiabinha lá. Acabei esquecendo. E minha encicla que vai florescer. E essa chuva de ouro que vai florescer. Uma planta muito antiga da minha coleção, que eu ganhei da minha avó. Então, basicamente, é isso que eu tinha pra mostrar pra vocês. Gostou do vídeo? Escreva no canal. E até a próxima, pessoal. Vou focalizar isso aqui com o celular. Não focaliza. Até a próxima.